Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo falarei sobre as recentes contribuições da neurociência, que sobretudo servem para conduzir-nos a uma vida mais produtiva, principalmente com base nas constantes previsões realizadas pelo nosso cérebro, que na maior parte das vezes, fornece-nos impressões equivocadas e um pouco imprecisas sobre a nossa realidade e o mundo ao nosso redor. Verdade é que boa parte das concepções populares de como o cérebro humano realmente opera e funciona não são reais, essencialmente quando realizamos uma análise mais detalhada desse incrível órgão e seus intrincados processos. De fato, essa é a temática central de uma recente publicação do final do ano de 2019, de um livro que, embora não esteja ainda disponível no Brasil, pode ser traduzido para o nosso idioma como Sete lições e meias sobre o cérebro humano, de autoria da professora Lisa Barretti, uma psicóloga responsável pelo Laboratório de Ciências Apetivas Interdisciplinares de uma universidade em Boston, nos Estados Unidos. A obra em questão verdadeiramente traz contribuições relevantes que nos fornecem pistas importantes para a compreensão da natureza básica das nossas emoções, através de uma pesquisa vanguardista na área neurocientífica, que conferiu a essa brilhante pesquisadora, o aclamado prêmio Gunther High, posicionando-a deste modo entre os cientistas mais renomados da atualidade. O livro, que além de abordar a história detalhada da evolução do cérebro humano, apresenta como objetivo central sobre como esse órgão o tempo todo realiza supostas previsões sobre as expectativas que deseja ver, criando o que a autora mesma batizou de alucinações denunciasamente controladas. De acordo com a ideia formulada por Barretti, por exemplo, quando sentimos fome em apenas poucos segundos após ingerirmos qualquer tipo de alimento, sentimos imunos saciados, algo que, quando avaliado em detalhe, seria extremamente impossível. Uma vez que o alimento levaria muito mais tempo para chegar à nossa corrente sanguínea e ser absorvido pelo nosso organismo. No entanto, quando essa comida recém-ingerida seria capaz de aliviar nossa fome de forma tão imediata, a resposta para essa questão, sobretudo, reside no fato de que, ao longo de nossas experiências, o nosso cérebro aprendeu que comer deixa-nos menos famintos, realizando com base neste aprendizado uma previsão. Assim sendo, o nosso cérebro prevê que, quando comemos, consequentemente sentiremos menos fome e esta previsão torna-se, em última instância, a nossa realidade, reduzindo assim instantaneamente a nossa fome. O que o nosso cérebro está fazendo, neste caso em específico, é uma antecipação dos acontecimentos, operando por predição, um processo que, embora seja praticamente imperceptível para nós, acontece ininterruptamente. Dessa maneira, o nosso cérebro tenta prever tudo o que possivelmente acontecerá antes mesmo que de fato aconteça. Rotina esta que levanta reflexões importantes sobre o nosso verdadeiro livre-arbítrio. Seríamos, então, meros escravos do nosso órgão cerebral ou podemos controlá-lo de forma consciente? Apesar de esta temática relativa à questão do livre-arbítrio, de a ter sido de longa data debatida por inconstáveis filósofos, contudo, ao compreendermos sobre como o nosso cérebro realiza previsões, conseguimos, de certo modo, enxergar novas vertentes acerca deste polêmico assunto. Verdade é que o nosso cérebro consegue antecipar as nossas ações, mesmo antes que elas sejam iniciadas, e de forma absolutamente inconsciente para a maioria de nós. Neste contexto, um jogador de futebol, por exemplo, em um lance prestes a chutar a bola para o gol, caso não utilizasse essa capacidade de previsão, não teria tempo suficiente para driblar o zagueiro, avaliar a posição do goleiro e calcular a intensidade e a posição do chute, perdendo a oportunidade de alterar o placar do jogo. A capacidade de previsão, assim, é fundamental, embora não tenhamos essa percepção, isto está acontecendo sem parar dentro de nós. O nosso cérebro prevê e conduz as nossas ações sempre, baseado em dados, ou seja, através de comparações com experiências anteriores. Assim, o bom jogador de futebol, sobretudo, leva em consideração o que conhece sobre o adversário e sobre o seu próprio condicionamento físico, para obter uma vantagem competitiva, realizando uma previsão precisa sobre onde ele e também a bola devem estar para que o seu objetivo seja concretizado. O conhecimento contido neste exemplo exterioriza algo crucial. Caso sejamos capazes de organizar satisfatoriamente as experiências que são úteis para nós mesmos, também conseguiremos modificar a maneira sobre como o nosso cérebro realizará futuras previsões, melhorando a nossa performance e, consequentemente, os nossos resultados. E você, já imaginava que as previsões mentais eram assim tão importantes? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!